Mais um acidente grave, esse acidente, a câmera de segurança da Viapara acabou registrando o momento da batida Duas carretas, a carreta entra cruzando lá, quer ver? Vai cruzar E o motorista acha que dá tempo, e ali ó, não deu tempo Um dos veículos acabou pelo menos freando, a carreta tentou tirá-la Tirou e houve o acidente, houve a batida Ele tentou passar no meio dos dois carros e pegou na traseira do outro caminhão E o acidente foi bastante violento O nosso repórter Evandro Mandadores esteve no local do acidente e coloca a reportagem no ar A câmera de monitoramento da rodovia flagrou o grave acidente na BR-376 A carreta que seguia sentido Maringá tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida Agora repare neste veículo preto que faz a ultrapassagem Por pouco, ele não ficou prensado entre os dois veículos Após a batida, a destruição assusta O veículo ficou cruzado na pista e a cabine desmontou Quem presenciou o acidente não tem dúvidas Eu viajo o Brasil inteiro por aí, é raridade viver num acidente desse aí Raridade, aí nasceu de novo Uma grande estrutura foi mobilizada para atender a ocorrência Ambulâncias dos bombeiros e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas Havia também a preocupação com o incêndio no local Não são em todos os casos que os populares podem socorrer as vítimas logo após o acidente Mas nesta colisão grave que aconteceu aqui na BR-376, esse socorro dos populares fez toda a diferença A terra então soterrou o motorista e a população quem ajudou? Muitas pessoas pegaram um pá aí, inchado e começaram a ajudar muito o motorista ali para tirar ele né Porque estava uma situação bem complicada Aí fez com que ele voltasse a respirar ali porque ele estava sufocado Estava, estava bem sufocado e tiraram a terra de cima dele e deu uma aliviada ali Onde ele começou a se mexer de novo e aí a gente viu que ele não estava tão grave quanto a gente imaginava né Se eu observar o estado em que permaneceu o caminhão, a situação em que ele estava Até se ele não tivesse pego esse canteiro onde tem essa terra que o soterrou A própria terra o protegeu das ferragens No momento que a gente chegou a terra estava entre ele e as ferragens Então se não fosse esse local exato do acidente talvez ele não tivesse sobrevido